O Triângulo Ângelo Dalla faz acusações à TVI, gostei de ser o ênfase da homofobia. Ângelo Dalla foi o corrente expulso pelos portugueses, este domingo, 2 de abril, da gala de O Triângulo, da TVI. Em conversa com os jornalistas, o ex-concorrente garantiu que não é machista nem homofóbico como o apelidaram e acabou por lançar duras críticas à produção por não terem mostrado as suas imagens divertidas. Aquilo que passou foi o melhor para o programa e não para o Ângelo Dalla, por isso é que fiquei muito chocado quando o vi. Hoje, alguns vídeos e comentários porque eles não passaram os momentos divertidos. Num dia inteiro a parte negativa era apenas uma ou duas horas, o resto era animação e conversa, começou por afimar. Não gostei de ser o ênfase da homofobia e do machismo porque só passa a negatividade do Dalla em prol do programa e nessa parte fiquei chateado. Assumiu. Ângelo Dalla vai mais longe e afirma que a intenção da TVI era manchar a sua imagem. Se não fosse esse o objetivo passavam imagens também de quando estamos bem a brincar. Ângelo Dalla deixou também duras críticas a Flávio Furtado e Bruna Gomes, comentadores de O Triângulo. O infeliz do Flávio. O Flávio precisa de mais etiquetas já que se assume como alguém tão versátil e inteligente. Não deveria ter levado as coisas para o caminho que levou porque ele não viu só aquilo que apareceu. Viu tudo. Mas acredito que o molde documentador que ele usou foi passar o Dalla como o Madafita quando ele sabe que não devia passar. E que não devia passar os homossexuais como coitados porque ninguém é coitado. Temos de respeitar os homossexuais como gus héteros, afirmou. Já sobre Bruna Gomes, o ex-concorrente garantiu que ficou sem perceber que mensagem que lhe quis passar. Ninguém percebeu o que ela disse, por isso é que o disse em silêncio estás melhor. Eu não percebi nada ao que ela disse.